Oi gente, o vídeo de hoje é um diário do bebê e a gente vai contar um pouquinho de como tem sido a nossa experiência com o Lucas, o que mudou assim nesse primeiro mês dele, porque parece que não, mas já muda bastante coisa. E o Thiago hoje, por livre e espontânea vontade, decidiu aparecer no vídeo, né? Ele queria falar um pouquinho também do filhinho. E o Lucas tá aqui super acordado, milagre da vida, né? Mas agora, no final desse primeiro mês, ele tem ficado um pouquinho mais acordado mesmo. Nas primeiras semanas ele dormia demais, gente. Ele continua dormindo, mas agora ele fica um pouquinho mais acordado. A primeira semana do Lucas, eu acho que foi a semana mais difícil assim pra gente. Primeiro porque teve todo aquele estresse da maternidade e também ali a primeira semana foi a prova, né? De que realmente a gente tinha virado pai e mãe e a gente não tinha muita experiência. Então realmente foi muito difícil, foi muito cansativo, né, Thiago? Foi, foi. E a gente dormiu muito pouco e tudo era novo, então assim, gente, foi muito difícil. Mas depois tudo foi melhorando e a segunda semana foi quando o Thiago voltou a trabalhar e eu fiquei sozinha com o Lucas. Só que eu já tava bem mais tranquila, sabe? Na primeira semana eu pensava que tinha que ficar sozinha com o Lucas e eu ficava desesperada. Mas aí depois eu vi que não tinha mistério nenhum, sabe? A primeira semana serviu muito como aprendizado pra gente e o que a gente passou ali na primeira semana, eu acho que agora o que vier é lucro, sabe? Porque foi bem difícil. Tem noites que ele não dorme muito bem, mas isso é raro. Não, não é raro não, né? É, porque às vezes ele demora a dormir e tem vezes que ele acorda umas 5, 6 horas da manhã e já tá acordado. É, e não quer dormir mais, então a gente tem que ficar ali muito, muito junto dele. Eu tô dando sorte que agora o Thiago tá de férias, então pra mim tem sido melhor, né, e claro pro Thiago também, porque ele não tem que acordar tão cedo, né, que na verdade a gente acorda. Agora, por exemplo, o Lucas tá acordando, se ele volta a dormir, quando ele acorda 6 horas da manhã, 5 e pouca pra mamar, ele volta a dormir e depois acorda umas 8 horas, hoje ele acordou 8 e pouquinho, então acho que aos poucos ele tá melhorando, assim, o sono dele, né? Antigamente ele tava acordando de 2 em 2 horas pra mamar e eu ficava podre, assim, de cansaço, porque é muito cansativo, gente. Não tem como não falar pra vocês que não cansa. E a pior parte é o cansaço mesmo, sabe? Como eu falei mais no início do vídeo, quando você tá cansado nada funciona direito. Voltei agora só com um ajudante, o Lucas tava dormindo aqui, mas acabou de acordar, então eu vou começar a gravar o vídeo desde o início que eu acabei me perdendo. Então, gente, a primeira semana do Lucas eu acho que foi a mais difícil porque ele teve muitas cólicas já, assim que saiu do hospital, na primeira noite em casa ele teve muita cólica. Eu não sei se foi em razão do complemento que ele tomava no hospital e que eu acabei dando em caso também. Ou se foi em razão da minha alimentação, porque no início eu não tinha muito leite, sabe? Eu não, sei lá, não tinha noção, assim, de alimentação pra alimentação. Então, eu acabei comendo muitas coisas depois do parto que eu sei que não fariam bem, né? Se eu soubesse antes, eu não teria comido pra não dar cólica nele. Mas como eu também não tinha leite, então eu acabei relaxando um pouco. E aí, depois dessa semana eu fiquei super neurótica com a alimentação, cortei um monte de coisa e as cólicas do Lucas começaram a melhorar. E aí, na primeira semana, eu levei o Lucas na pediatra. Calma, filho. Levei o Lucas na pediatra e ela receitou o Cimeticona, que é o Lufthal. E aí a gente começou a dar também quando ele tinha cólica e melhorou, assim, 100%, sabe? Com a melhora da minha alimentação, tirei o complemento e também com o Cimeticona ajudou muita coisa. Hoje em dia ele quase não tem cólica, o que ele tem, assim, é desconforto, sabe? Mas nada se compara ao que ele teve na primeira semana. E aí, com cinco dias, o umbiguinho dele caiu e a primeira vacina que ele tomou foi no hospital, a de hepatite. E com sete dias ele tomou a BCG. E fez a feridinha no braço. Hoje em dia ainda tá vermelhinho, assim, sabe? E fica aquela bolinha branquinha de pus. Mas super tranquilo, eu também, a BCG, ele não reclamou, não teve reação nenhuma. Então foi super tranquilo. Agora com dois meses que ele toma as outras vacinas que dizem que são mais chatas, né? A segunda semana foi quando eu comecei a ficar sozinha com o Lucas porque o Thiago voltou a trabalhar. E a primeira semana foi muito traumatizante porque a gente não tinha experiência, assim, sabe? Com o bebê, a gente não sabia como ia ser. Mas acabou que na segunda semana foi tudo melhorando, assim, gente, cem por cento. Eu fiquei tranquila com ele sozinha e foi muito tranquilo mesmo, de verdade. Até porque o Lucas, ele é um bebê muito bonzinho, sabe? Ele não é um bebê de ficar resmungando, de ficar chorando à toa, sabe? Ele só reclama mesmo quando tá com fome, né? Óbvio, não tem como não reclamar. E quando tá com a fraldinha suja. Fora isso, ele é muito tranquilo, gente. Aqui, tá? Meu colo aqui tá quase dormindo já de novo. E depois disso, gente, foi só alegria, assim, depois dessa primeira semana porque tudo melhorou, sabe? Acho que a gente foi pegando experiência, o nosso corpo foi acostumado com o ritmo do bebê porque ele acordava muito, assim, de madrugada. Ainda acorda, sabe? Só que hoje em dia tem onde que ele dorme muito melhor. E... O que foi, filha? Cadê essa, filha? Então, hoje em dia tá tudo muito bem, gente. Ele é muito bonzinho, eu não tenho do que reclamar, já cansei de falar isso pra vocês, né? Mas é muito bom. E aí, na terceira semana, foi quando a gente começou a notar, assim, algumas coisas de desenvolvimento dele. Que a gente colocava ele assim, ó, em pezinho, né, filha? Botava assim, em pezinho e ele já ficava com a cabecinha, assim, mais durinha, sabe? Mas como a cabeça é muito pesada, às vezes ele tombava, assim, mas isso aí tem só melhorado. Ele tem ficado cada dia, assim, mais durinho, sabe? Tá bem mais espertinho. Na última semana foi quando ele desenvolveu muito mais, gente. Muito mais mesmo de, sabe, ficar mais tempo acordado. Hoje em dia ele ainda dorme muito durante o dia, mas ainda assim eu noto que ele já não fica dormindo tanto quanto ficava, assim, nas primeiras semanas, sabe? Nas primeiras semanas era mamar a dormir, mamar a dormir. Hoje em dia ele já acorda um pouquinho, aí a gente fica brincando com ele, ele adora. E é bem, bem interessante, assim, você acompanhar esse desenvolvimento do bebê, porque é tudo muito rápido. Pra vocês terem noção, na primeira semana o Lucas não tinha cílios, né? E aí, na terceira semana, do nada eu olhei assim, pra ele eu vi cílios, sabe? Ele nem tinha isso. Então, cada detalhezinho que você vai vendo e desenvolver, do nada você olha e já mudou alguma coisa. Agora ele tá bem mais carequinha, sabe? Os cabelos tão caindo, ele tá cheio de falha na cabeça e ele já era careca, agora tá mais ainda. Mas são coisas assim que você vê e que você nem acredita que tá acontecendo, sabe? Porque é tudo muito rápido. E já passou um mês e eu, nossa, gente, nem acredito, porque passa voando, sabe? Então, acho que é nessas horas que eu fico pensando que eu tenho que realmente ficar com ele o máximo que eu puder e aproveitar cada coisa, porque o tempo passa voando de verdade, gente. E, gente, eu não tenho nem muita coisa assim pra falar desse primeiro mês do Lucas, porque ele é um bebê muito tranquilo, sabe? Ele não reclama de nada, gente. Uma coisa que eu achava que não acontecia, assim, com um bebê tão pequenininho é ter brotueja, porque teve uma semana aqui no Rio que fez muito calor. E aí eu olhei pro pescoço do Lucas, tava cheio de bolinha vermelha, sabe? E aí, óbvio, eu sabia que era brotueja, mas eu não sabia que dava em bebê tão pequenininho. E o Lucas, ele sente muito calor, sabe? Hoje ele tá enroladinho assim, porque tá bem frio aqui no Rio, mas num dia, assim, de 30 graus, gente, ele fica muito suado. E aí eu passava pomada de assaduras e melhorou bastante, mas acho que fora isso, gente, não aconteceu nada, assim, de diferente, assim, pra ele, sabe? Outra parte também do desenvolvimento dele que eu vou falando e vou lembrando. Ele mexe muito os bracinhos, assim, sabe? Descoordenadamente. Ele adora tomar banho, gente. A hora do banho é a hora que ele fica, assim, super calminho, sabe? E aí eu sempre dou banho cantando pra ele, faço um vento, um monte de musiquinha. E ele adora banho, sabe? Fica muito quietinho, não reclama. E ele só reclama quando sai da água. Ele, a gente coloca ele na toalha e ele começa a chorar um pouquinho, assim. Mas ele adora banho, não reclama mesmo. Uma outra coisa também que acontece muito, assim, com ele é que ele faz muita força pra soltar puma e fazer cocô, sabe? Eu acho que não é nem prisão de ventre, mas acho que é dele mesmo, sabe? E você vê quando ele tá fazendo cocô, soltando puma, que ele fica, assim, muito vermelho, sabe? Aí você já sabe o que ele tá fazendo. Bom, gente, espero que eu tenha conseguido resumir um pouquinho desse primeiro mês do Lucas pra vocês. Ele é um bebê muito tranquilo e, geralmente, o primeiro mês do bebê já é um mês tranquilo com o Lucas, então é mais tranquilo ainda porque ele é demais, gente. Ele é muito bonzinho, sabe? Ele não reclama mesmo, não é exagero de mãe, mas ele é muito bonzinho de verdade. E é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, clica em gostei. Se eu lembrar de alguma coisa, assim, que eu não falei, eu falo no próximo vídeo de Diário do Bebê, mas eu fico por aqui, tá? Se você gostou do vídeo, já falei, né? Clica em gostei, né? Tô repetindo as coisas porque o Lucas acordou e eu fico prestando atenção nele. Se inscreva no canal. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, vocês podem deixar aqui embaixo, por favor, tá? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo grande pra vocês e tchau, tchau!